Boas Novas 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 Rapaz, eu sou o carioca da gema. Então não tem jeito, já nasceu assim. Nasci ali no subúrbio de Cascadura, criado entre pilares até os 10 anos e a partir dali fui para o Irajá, que é um berço também da música popular brasileira, do samba, no qual foi criado o Zeca Pagodinho e eu sou daquela região ali. E você, dessa turma, desse pessoal, você cresceu com grandes músicos, grandes sambistas e isso foi um pouco da sua vida. Com certeza, porque eu também, quando eu era bem jovem ainda, eu fazia muita propaganda de shows do Jorge Benjó, Benito de Paula, então eu estava sempre naqueles palcos ali pertinho. Teve uma vez, peguei um tamborim, fiquei junto com o Jorge Ben lá e o meu swing é até parecido, né? Dizem que o meu swing... Jorge Ben e Jorge Dom. É, Jorge Ben e Jorge. Eu não sou o bem, mas sou o dom. E agora, o dom de Deus. É, desse jeito. Então, tu cresceu nisso e a musicalidade foi muito natural na tua vida. Com certeza. Ser músico, cantar, envolver com o samba, com o MPB. Isso. Meus pais já cantavam, meus pais gostavam muito de cantar, minha mãe, eu fiz até uma música agora para o Dia das Mães, que eu digo que a minha mãe cantava para eu dominar, para eu dormir... Como é que é? Como é que é essa música? Ah, aqui tem que ser, quem sabe fazer ao vivo aqui, ué. Mencionou, já peço. Mãe, eu vim aqui pra lhe dizer o quanto eu amo você por toda a minha vida. Mãe, o teu amor é sem igual, o teu amor é especial, me traz paz e alegria. Mãe, o teu amor é sem igual, o teu amor é especial, me traz paz e alegria. Me ensinou o que é amar, cantou canções pra eu dormir, por isso hoje eu sou tão feliz. Diva, tão linda, diva querida, mãe, amiga, tia, avó, somos gratos a ti. Diva, tão linda, diva querida, mãe, amiga, tia, avó. Somos gratos a ti, amor. Ai, minha mãe chorou, se emocionou. Música e composição, então, também é algo que nasceu com você, você é um compositor. Isso, eu costumo dizer que... Até antes de músico ou músico antes de compositor? Isso, não, eu costumo dizer que eu sou mais compositor do que músico, do que um instrumentista, porque parece que a música brota dentro de mim. É uma coisa impressionante. Tô eu caminhando, vem uma inspiração, eu escuto um somzinho diferente, já tô colocando uma letra, uma melodia, é uma coisa... Mas é do alto, né? É desse jeito. A Bíblia diz que nós não recebemos nada do céu, não for dado, então vem dele e volta pra ele. E nisso você compôs e até tem samba-enredos que é de sua composição, que foram em escola de samba. Isso. Antes de eu me converter, Deus permitiu que eu ganhasse um samba-enredo lá na Portela. Realmente Deus permitiu. Ah, Deus não faz... Não, os olhos de Deus estão em todos os lugares e Deus permitiu... Hoje eu sei porque Deus permitiu que eu ganhasse samba. Porque hoje faz parte do meu testemunho. Entendi. E eu já tinha ganho em vários lugares, tinha ganho em Petrópolis, lá em Inajá mesmo, nos blocos que lá tem Inajá, mas faltava numa escola grande pra... Você sempre foi atuante em escola de samba, no samba, Jorge? Isso foi um pouco da tua vida? Isso é um pouco da minha vida. E é engraçado, André, que antes eu tinha medo de ir à escola de samba, porque eu tinha a impressão que lá seria muito perigoso. Porque é engraçado, aí você vai me perguntar por quê. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca lidei com drogas. E participei de todos os movimentos, baile, discoteca, ganhei também muitos concursos de discoteca. Olha aí! É, a minha vida... Eu vou pedir pra te botar um pouquinho de tudo aqui, até discoteca. Tem como botar uma luz aí, acender e apagar, discar. Na época de James Brown, eu ganhei vários concursos. É mesmo? Michael Jackson, aí depois veio o Tempo da Brilhantina. Mas com composições? Não, não, compositor não, dançando. Ah! Não, você não vai querer que eu dança aqui. Por que não? Get up! Entendeu? Vários concursos. Aí depois é que eu comecei a frequentar os pagodes e a coisa foi migrando para as escolas de samba. E aí, em 96, eu ganhei um samba que dizia assim, ó. Cantar iaiá pra ioiô, cantar ioiô pra iaiá, um samba quente, um chorinho de amor. E no final, a portela demorou, mas abalou. E o povo canta novamente, cê ganhou. Foi um dos samas mais tocados no carnaval desse ano. E os anos foram se passando até que em 2003 eu reconheci realmente quem é que abalava. Quem abalava as estruturas? Quem? 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 Jesus Cristo de Nazaré. E o enredo mudou. E o enredo mudou. Aí, hoje, o meu testemunho fica sendo base de lá da portela, porque eu digo o seguinte, porque o homem que mentia, o homem que era adúltero, e o homem que cantava pra iaiá e pra ioiô, já não canta mais. Hoje canta diferente. Canta assim, ó. Já cantei pra ioiô, já cantei pra iaiá. Agora eu só louvo pro rejeuvar. Já cantei pra iaiá, já cantei pra ioiô. Agora eu só louvo pro nosso senhor. Demorou pra abalar, mas agora abalou. Jesus com firmeza, minha vida mudou. Só ele que salva e cura feridas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ganhou o seu enredo, ganhou. Teve a bota, primeiro lugar, esse enredo maravilhoso. E aí eu te falei que eu era mentiroso, adúltero. Deus mudou mesmo. Deus mudou completamente. E aí vamos ver se você é bom de matemática. Posso desafiar? Posso puxar com a coladora, não? Não, não, mas vambora, vambora. Sete, sete. Sete mais sete? Quatorze. Três vezes sete? Vinte e um. Já tive vários amores, mas graças a Deus, hoje só tenho um. Jesus entrou na minha vida, abalou a estrutura, me deu um novo canto. Hoje eu só louvo a Deus e trago a marca do Espírito Santo. Ah! Que bom pra Jesus! Quase que ele me pega na matemática. Tinha que pôr aquele sete mais sete. Opa, agora sim dá pra valer a edição. Que história! E Deus não parou de te dar desde aquela época. A criatividade vem dele. Às vezes a gente faz mau uso dela ou distorce, mas desde então você também não parou por aí. Deus tá sempre dando música, sempre dando inspiração pra você, né Jorge? Deus tá sempre me dando música. Eu tô partindo pra gravação. Quando eu me converti, eu pensei que eu não fosse mais cantar. Não sei porquê, mas eu tive essa impressão. Mas aí frequentando os cultos, escutando os louvores, até que eu falei pra Deus. Deus, deixa eu ser um adorador seu em forma de canção. Já que eu tenho esse talento musical, pô, e Deus ouviu mais uma vez o meu clamor e foi me dando um louvor atrás do outro. Tu lembra de um significativo logo no início que Deus te deu pra gente tocar aqui? Ah, lembra! Alguma coisa que te marca? Lembra assim, ó. Atos 16, 31. Tem que ser sringado. Cria no Senhor e serás salvo, tu e a tua família. Cria no Senhor e serás salvo, tu e a tua família. Atos 16, atos 16, atos 16, 31. Fala a declaração. O Senhor é meu amor, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz alegrar. Já sinto o seu carinho. Em verdes pastos, me faz repousar. E ainda que eu ande, ó, pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Pois o Senhor está comigo. Pois o Senhor está comigo. O Senhor é meu amigo. E com Ele lado a lado eu andarei. No Salmo 23, no Salmo 23. No Salmo 23, para mim e pra vocês. Já fui moço, estou velho. Já vivi muitos mistérios. Mas nunca vi um justo. Amém de garopão. Foi Davi um homem sábio. Mas também caiu no laço. Se ergueu. Pedindo a Deus o seu perdão. Tudo isso está escrito. Tudo nisso eu acredito. E por isso hoje eu sou. Mas que vencedor. A palavra inteligente. A palavra limpa a gente. A palavra salva a gente. Aleluia meu Senhor. Que é isso? Aleluia. Meu Deus. Creia no Senhor e serás salvo. Tu e a tua família. Ah. É muito. Isso. Uma galera por trás. Banda. Isso é uma potência. Isso está gravado. Bíblia. Bíblia purinho. Está valendo a Bíblia. Deus foi impactando. Vou escrever aqui em cima desses textos. Como é que foi o teu encontro com Deus? Esse momento foi na igreja. Como é que foi a construção desse momento? O meu encontro com Deus. Eu até. Semana passada eu estava dando testemunho na igreja. Para minha pastora. E foi uma coisa interessante. Porque em noventa e três. Olha só. Noventa e três. Uhum. Eu servia aos outros espíritos, né? E eu tinha feito uma promessa para eles, para uma entidade, né? Um povo de rua. Para você que está me ouvindo aí, me vendo, presta bem atenção nesse testemunho. Eu fiz uma promessa que se eu conseguisse um dinheirinho, seria para fazer uma festa para minhas filhas, que eu tenho filhas gêmeas. E eu consegui esse dinheiro. Trabalhando honestamente, mas o dinheiro pintou, porque eu era vendedor. Sempre fui vendedor. Eu consegui esse dinheiro. Fiz uma festa bonita para minhas filhas. Lembrei da promessa. Paguei a promessa. Só que uma semana depois, saindo para trabalhar, parado no sinal, veio um carro e pegou minha traseira, né? E ali foi um prejuízo violento, porque eu trabalhava com carro e fiquei impossibilitado de trabalhar. Então, quer dizer, olha o prejuízo. E lembrei que eu tinha pago a promessa. Pô, é que o povo de rua não vai me... Pô, eu paguei a promessa, não estava devendo nada a ninguém, certo? Pô, meu irmão. Eu falei, não. Agora a minha vida é só Jesus Cristo. Tem noção do que é isso? Só que eu só tinha aceitado Jesus em espírito. Eu não tinha aceitado Jesus na palavra, que é a verdade. Mas eu continuo em pecando, em pussama, cheio de mulher, né? Até que em noventa e... Aí, olha só. Vinte e três. Vinte anos se passaram. Aí eu com uma enfermidade. Em noventa e seis. Aí vamos retroceder um pouquinho. Em noventa e seis, o meu pai morreu de câncer na garganta. E eu falei pro meu pai, pai, por que que o senhor não vai pra igreja? Meu pai não foi pra igreja, foi em tudo quanto foi lugar e não foi pra igreja. Aí, em dois mil e três, apareceu uma enfermidade. Deus falou comigo. Por que você não pega essa receita que você deu pro seu pai? Não. E não vai você pra igreja. E fui eu, André. E aí? E aí, chegando lá, a segunda vez que eu entrei na igreja, a pastora para a pregação e falou assim, ó. Deus manda dizer que não está satisfeito com os irmãos que assistem fita pornô na calada da noite pra ter inspirações sexuais. Estava falando com o André? Não. Estava falando com o Jorge? Não. Eu era viciado em fita pornô. A partir dali, Deus começou a falar comigo. De uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Eu gostei do que eu vi. Respeitei o que eu vi. Queimei todas as minhas fitas. Nunca mais assisti a uma fita pornô. E até hoje eu sirvo a Jesus em espírito em verdade. Estourou cinco minutos aqui de tão bom que tá o papo. Deixa pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar ouvindo o testemunho maravilhoso do Jorge Dão. Ele vai falar um pouquinho também. Dizem que é o rei do sol. A gente vai entender um pouquinho da história dele aqui. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta. Jorge Dão tá com a gente. Esse aqui é o CD dele. Milagre de Deus ao vivo. Tem 12 canções aqui. Vamos fazer uma canção dessa aqui logo no início, Jorge? Só se for agora. Só Jesus te salva pela graça. Só Jesus te salva pela fé. Só Jesus te salva e te leva. Lá pro céu. Lá pro céu. Lá pro céu. E eu vou de rap. Só Jesus. E a verdade é o caminho. Sem Jesus não dá pra viver sozinho. Deus é Deus. O resto não é baal. Deus é Deus. Não existe outro igual. Cura e liberta. Chega sempre na hora certa. Sua palavra é santa. Em amor se manifesta. Por isso eu lembro agora. Em vez de pedir atenção. Só Jesus é que te leva a salvação. É. E esse sorrisão, né? Não para. Porque... Rábio, por que rei do salgadinho? É porque eu vendo salgadinho. Faço bolinho de bacalhau. Aí... Aí a gente vai fazendo. Eu comecei a fazer. Aí veio a inspiração também. Eu fiz assim. Eu sou um simples vendedor de salgadinho. Levo a vida no jeitinho. Mandando a tristeza pro lado de lá. Tô sempre arrumando um trocado. E tenho certeza que vai melhorar. Pois sei que o bom Deus sempre ajuda. Quem cedo madruga. Pra ir trabalhar. Pra completar meu salário. Vendi até papelão. Uns quilinhos de latinha. No ferro velho do seu Damião. Comigo não tem embaraço. Que pintarei o traço só de trabalhar. Pois lá em casa tem mais três boquinhas. Esperando a galinha pra poder jantar. Rapaz! Isso aí é louvor. Tem que ser um louvor isso. É forte o que tá falando essa letra dessa música aqui. Sensacional. A gente só tem três minutinhos. É? Deus sempre vai dando livramento. E sabe uma coisa que eu sempre falo pras pessoas? Embora é muito bom a gente ter grandes testemunhos de mudança e tudo. Mas aí você viveu um testemunho permanente. Com certeza. Viver de histórias passadas que você teve com Deus. Mas histórias constantes que você tem com Ele. Eu tô vendo uma marca que você tem no pescoço. Vem aqui. Olha essa marca aqui gente. Tem como dar um zoom? Vem aqui ó. Que que foi isso aqui Jorge? Isso aí foi uma bala perdida. No dia 15 de abril. Uma semana... 15 de abril? É. De 2017? A gente tá aí... Dois meses atrás. É. Uma semana antes do meu aniversário. Foi na... Dirigindo? Dirigindo no sábado de Aleluia. 4 e 15 da tarde. Daqui a pouco eu só escutei que eu não fez paio. Mas quando eu me abaixei... Já tinha pego a bala. Tentaram me parar mas não conseguiram. Eita deus poderoso. Rapaz que loucura. A bala furou o vidro traseiro. Furou o encosto do banco. Entrou e saiu aqui na pele do pescoço. Se tu tivesse parado. E o médico... Eu fui dirigindo ainda. Fui até um posto do bombeiro. O médico falou se fosse mais um milímetro... Um pouquinho pra direita. Pegava na veia horta do coração. Aí ele falou assim... Pô, tu deu maior sorte. Falei, não, não dei sorte não. Isso é a mão de Deus na minha vida. É, meu amigão. Obrigado pela tua presença aqui. Tem que voltar mais vezes pra gente alongar um pouco o papo. Com certeza. Porque tem muita conversa aqui e tem muita música. Tem. Quero te agradecer, agradecer a sua audiência. E eu quero terminar com música. Música? Vamos. Swingar. Vamos swingar mais uma aqui? Mais uma. Todo mundo de pé reou. Pra louvar ao meu Senhor. Jesus, Jesus. Todo mundo na palmeou. Pra louvar ao Deus de amor. Jesus, Jesus. Aquele que tudo pode, que tudo vê. Aquele que morreu por mim e por você. Entrega a tua vida logo ao Senhor. Receba a cura em troca desta dor. Oh, 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 oh. Todo mundo de pé reou. Pra louvar ao meu Senhor.